Boa noite, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo e no vídeo de hoje vamos trazer para vocês um assunto de extrema importância pois o CCJ aprovou nesta quarta-feira, dia 3 de julho de 2019, a antecipação de recursos para bancar peritos em ações contra o INSS A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou nesta quarta-feira, dia 3, a antecipação de recursos para pagamento dos honorários dos peritos nomeados pela Justiça para realizar exames em segurados que entrarem com ação contra o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS A antecipação, pessoal, está prevista no projeto de lei 2.999-19 do Executivo Conforme a proposta, pessoal, o pagamento será antecipado pelo governo ao Tribunal Regional Federal ao qual o processo está ligado ou a Justiça Estadual que julga esses processos nos locais sem vara federal instalada As ações, pessoal, são ajuizadas pelo segurado para revisar ou conceder benefícios Os valores dos honorários e os procedimentos para pagamento serão estabelecidos em ato conjunto com o Conselho de Justiça, o CNJ E do Ministério da Economia O governo, pessoal, planeja antecipar, neste ano ainda de 2019, 316 milhões Atualmente, por determinação legal, a gestão despesa com os honorários dos peritos em ações que envolvem o INSS O INSS está a cargo da Justiça Federal Então, você que está pensando aí em entrar com ações contra o INSS porque negou o seu benefício Ou porque teve outro problema Presta atenção que os peritos estarão atentos a te negar a todo custo Fique ligado quanto a isso, tá bom? Estou aqui no próprio site da câmera, que é o camera.leg.br, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho, pela atenção Que Deus abençoe grandemente a sua vida E vamos orar a Deus, porque o Brasil está num caminho muito difícil Muito difícil mesmo para a população brasileira Um beijo e até o próximo vídeo